Aqui são formados sociólogos, antropólogos, cientistas políticos, entre outros intervenientes das ciências sociais. Conheça agora a Faculdade de Letras e Ciências Sociais da Universidade Eduardo Mondiano. Seja bem-vindo à Faculdade de Letras e Ciências Sociais, que é atualmente a maior faculdade da Universidade Eduardo Mondiano. Esta unidade foi criada no ano de 1908, tendo como primeiros cursos de graduação Geografia, História e Línguas Românicas. Atualmente, a Faculdade de Letras e Ciências Sociais leciona 18 cursos de licenciatura com duração de quatro anos, que são Administração Pública, Antropologia, Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural, Ensino de Francês, Ciência Política, Ensino de Inglês, Ensino de Línguas Banto, Ensino de Português, Geografia, História, Língua e Cultura Chinesa, Linguística, Literatura Moçambicana, Serviço Social, Sociologia, Tradução e Interpretação Francês-Português, Tradução e Interpretação Inglês-Português e dez cursos de pós-graduação, nomeadamente Mestrado em Administração Pública, Mestrado em Antropologia Social, Mestrado em Bilinguismo e Educação Bilingue, Mestrado em Ciência Política, Mestrado em Ensino de Português Língua Segunda, Mestrado em História, Mestrado em Língua e Sociedade, Mestrado em Gênero e Desenvolvimento, Mestrado em População e Desenvolvimento, Mestrado em Sociologia do Desenvolvimento e um Doutoramento em Linguística. São candidatos aos cursos da Faculdade de Letra e Ciências Sociais todos os cidadãos que tenham concluído a 12ª classe do Sistema Nacional de Educação com Português, História, Geografia e Filosofia no certificado ou curso de Ensino Técnico-Profissional no ramo equivalente. Para os cursos de Administração Pública, Ciência Política, Ensino de Português, Línguas Bantos, História, Linguística, Literatura Moçambicana, Serviço Social, Sociologia e o curso de Tradução e Interpretação de Francês e Português, as disciplinas de admissão são Português e História. Para os cursos de Antropologia, as disciplinas de admissão são Filosofia e História. Para os cursos de Geografia, as disciplinas de ingresso são Geografia, História ou Matemática e para Arqueologia e Gestão do Patrimônio Cultural, as disciplinas de admissão são Geografia e História. Para o curso de Ensino de Francês, as disciplinas de ingresso são Português e Francês. Para os cursos de Ensino de Inglês e Tradução e Interpretação em Inglês-Português, as disciplinas de admissão são Português e Inglês. Para os cursos de Língua e Cultura Chinesa, a disciplina de ingresso é Português. Para os graduados na Faculdade de Letras e Ciências Sociais, podem trabalhar em diversas áreas. Podem ser professores, podem trabalhar como pesquisadores nas áreas de Educação, orientadores sociais, sociais, inquiredores, analistas de políticas, tradutores, revisores linguísticos, intérpretes, assessores e consultores de investigação, entre outras profissões. Venha à Faculdade de Letras e Ciências Sociais. Eu espero por si!